E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, minha família está tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vlog aqui para o nosso canal, espero que vocês gostam. Já vai deixando o joinha de vocês aí, se inscreva no canal quem não for inscrito, gente. E bora lá com o vídeo. Pessoal, hoje pela primeira vez, vou fazer um almocinho para o Ian. Para quem não conhece, o Ian já é netinho e vou fazer meu almocinho pela primeira vez na casa da vovó. Aí eu estou ali fazendo arroz e vou mostrar para vocês. Então, gente, eu estou aqui folgando o arroz aqui. E no meio do arroz eu vou colocar patata, abóbora e tem beterraba cozinhando separado ali na panela de pressão. E a hora que estiver tudo prontinho, gente, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Dois, um pedaço de abóbora e um pedacinho de batata. Eu gosto de colocar aqui no meio do arroz. Vou pegar um pouquinho da vitamina também do arroz, né, gente? Porque ele ainda não pode comer arroz. Aí fica bem cozidinho. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a hora que eu for dar o almoço em mim, tá? Vai ficar um bom, gente. Nossa, vê-la almoçando pela primeira vez. Nossa, bom demais. Para quem não sabe, gente, agora que ele completou seis meses, né? Então, agora nós vamos começar a dar o almoço para ele. Gente, eu vou fazer o do Ian. Cozinhar abobrinha. Beterraba. Fiz a batata cozinhar ali. Só que ainda não cozinhou. Eu vou dar ele, porque ele já está com um pouquinho de fome. Está gostoso, tá? Nossa, que delícia. Que delícia, papá. Está gostoso, hein? Está. Não gosta aí de comida mesmo, de fruta, não. De comida mesmo. Né, Ben? De fruta você não gosta, não? Você gosta aí de papá? Oh, que delícia. Oh, Ian. Oh, Ianzinho. Oh, Nenê. Oh, Ianzinho. Oh, Nenê. Oh, Nenê. Faz o bumbu, mãe. Faz. Faz o bumbu. Faz o bumbu. Faz, mãe. Agora aprendeu a fazer caminhão. A roupa está tudo molhada. Oi. Já está sentando bonitinho. Que garcinha, gente. Já está sentando bonitinho. Já não está caindo muito mais. Faz o bumbu. Faz. Oh. Faz o bumbu. Bumbu. Faz. Faz o bumbu. Pensei, pensei. Ai, meu Deus. Você já está pensando, já? Você começou a chutar? Olha, Ian. Ian. Começou a chutar, já? Já gosta de uma bola, Ian? Vem, vem. Você vai puxar o vovô, se eu? Gostar de bola? Ah. Já está querendo até chutar, uai. Ai. Carrinha. Não ligou muito, não. Mas a bola, gostou. Ah, que gracinha. Joga a bola para a Titinha. Joga. Você vê, ele dá conta de pegar ela. gente mais tarde um pouquinho eu to aqui agora fazendo um tira-gosto, pra nós tomar uma cervejinha e comer um tira-gosto aqui, gente, eu to fritando batata, vou mostrar pra vocês, vou fazer um petisco aqui de carne de porco com bastante cebola e o meu tá pra vocês to fritando batata, gente, eu gosto de fritar aqui na canela de pressão, gente, pra não sujar meu fogão minha carlinha tá aqui, já piquei, agora vou fogar ela gente, eu to fazendo palunzinho de alho na iFry também e aí 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 oi pessoal mais tarde por aqui pessoal agora já tá bem tarde já é umas 11 horas mais ou menos os meninos saem daqui agora os meninos que eu falo é meu filho e minha nora e meu netinho, gente hoje eu fiquei muito feliz um dia muito especial Ele veio pra cá cedo, né? Almoçou, né, gente? Depois eu dei fruta pra ele. Mais tarde, nós íamos fazer jantar, né? Resolveu fazer um petisco pra gente comer, né? E tomou uma cervejinha também, né? E refrigerante dos meninos, que elas não gostam de cerveja, gente. E ele ficou brincando até agora, gente. Mas dá um cansaço na gente, mas um cansaço muito bom, né? E eu só tenho que agradecer a mãe dele, né, gente? Que deixa ele vir pra cá, né? Não importa da gente buscar, ou então ela manda ele pra cá, né? Pra ficar com nós. Nossa, é muito bom. Eu só tenho que agradecer ela, né, gente? Porque tem mãe tão ignorante, né? Que não deixa os netinhos ficarem com os avós. Mas teve muito, muito bom hoje. Nossa, Deus. Agora toma um banho e dormiu. Estou passando aqui mesmo só pra finalizar esse vídeo. E falar pra vocês que estou muito feliz. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva. Dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus. Tchau. Tchau.